Fala galera, hoje mais um vídeo do PET Mecânica com exercício simples de tração em cabo. O exercício é o seguinte, nós temos aqui uma barra AB e temos esse cabo tracionado aqui, o cabo CD, nós temos a distância entre os pontos, 100mm, 100 e 100mm, aqui nós temos duas forças aplicadas de 90N e aqui, embora não tenha ficado muito bem, aqui também tem 100mm. Bem, o exercício é basicamente encontrar as reações em A e achar o valor da tração no cabo BC. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como sempre dito, é fazer o diagrama de corpo livre da peça. Então nós vamos fazer aqui, eu não vou cotar o desenho, eu só vou apenas fazer um básico aqui, temos a força AX e a força AY. aqui, aqui eu tenho 90N de força, 90N, 90N e aqui eu tenho a tração, vamos chamar de tração BC. Enfim, o que a gente tem que fazer agora é usar as equações da estática, somatória das forças e somatória dos momentos, para determinar a tração no cabo BC. Como que eu vou determinar essa tração? Bem, nós temos que aqui, vou fazer um desenho aqui, nós temos essa distância aqui, nós temos que achar esse ângulo aqui, vamos chamá-lo de α. Bem, tem um ângulo α aqui, aqui eu tenho 100mm, e aqui também. Bem, se eu tenho 100mm aqui e 100mm aqui, se a gente for ver bem aqui, isso forma um quadrado em teoria. Imagine um quadrado aqui, enfim, dentro de um quadrado, uma linha na diagonal, esse ângulo é de 45º. Por que eu sei disso? Por que eu sei disso? Porque se eu fizer que a tangente desse ângulo α é igual ao quê? É o cateto oposto, que é 100, dividido pelo cateto adjacente, que também é 100. Ou seja, eu tenho que determinar o ângulo, um ângulo tal que a tangente desse ângulo seja igual a 1. Ou seja, eu tenho que α é igual a tangente a menos 1, ou arco tangente de 1. Então, esse valor é o ângulo de 45º. Enfim, determinado o ângulo de 45º, eu vou redesenhar o meu diagrama de corpo livre. Porém, eu vou decompor essa força aqui na direção X e na direção Y. Então, eu vou refazer aqui. Aqui as forças de 90 N, 90 N, reação em X e reação em Y. Aqui, eu vou chamar a componente Y dessa tração de TBC seno de 45º. Por que seno de 45º? Porque o ângulo está aqui, então o seno está aqui e o cosseno está aqui. E aqui, TBC cosseno de 45º. Ok? Enfim, determinado a direção das forças aqui, depois que eu decompus essa força, eu vou fazer o somatório dos momentos no ponto A. Esse ponto aqui. Então, vai ficar somatório dos momentos no ponto A. É igual a... Bem, nós temos que sempre que, por definição de momento, pegar a distância perpendicular à direção da força. Ou seja, vai ser TBC seno de 45º. Essa é a força, né? Vezes a distância. Com a distância entre B e A, a distância horizontal entre elas é 300 milímetros. 0,3 metros. Ok. Peguei essa força aqui. Agora, vamos na cosseno. Bem, essa força é positiva, né? Na verdade, o momento que essa força gera, ele é um momento positivo de acordo com a regra da mão direita. Se vocês verem aqui, há uma tendência de girar a barra no sentido anti-horário. O que caracteriza um momento positivo. Enfim, vindo para TBC, menos TBC cosseno de 45º. Essa é a força. Vezes a distância. Sempre na perpendicular. Essa distância aqui é de 100. Então, vezes 0,1. Por que o momento aqui está negativo? Essa força, ela faz com que a barra tenda a girar no sentido horário. Ou seja, momento negativo. E agora, por fim, nós vamos fazer das outras forças. menos 90 vezes... Primeiro pegando essa aqui, né? Ela só está na direção Y, não tem componente X. 90 vezes 0,2. Negativo porque faz com que a barra agire no sentido horário. menos a outra força, 90 aqui, vezes 0,1. Isso aqui tem que ser igual a zero para que a barra esteja estática. Agora, nós vamos isolar os valores. Nós só temos uma incógnita aqui, que nada mais é que a tração B no cabo BC. isolando nós temos que TBC que multiplica seno de 45 graus vezes 0,3, menos cosseno de 45 graus vezes 0,1. Isso aqui é igual, passar esse valor de 90 para o outro lado. 90 vezes 0,1 mais 90 vezes 0,3. Portanto, TBC é igual a... Eu vou isolar o 90 aqui, mais 90 vezes 0,2. Gente, aqui eu coloquei errado, tá? Não é 3, é 2. Peço desculpas aí. Então, está isolado aqui, dividido por isso aqui. Seno de 45 vezes 0,3, menos cosseno de 45, vezes 0,1. Isso aqui é igual a 190,92 N. Ok? Então, nós já temos que o valor da tração no cabo BC, 190,92 N. Ok? Bem, agora resolvendo as reações em AY e em AX, eu só devo fazer o somatório das forças. Vamos começar pelo somatório das forças na direção X. Eu tenho o A de X menos TBC cosseno de 45 graus. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, AX é igual a TBC cosseno de 45 graus, que é igual, substituindo, AX é igual a 135 N. Ok? 135 N. Fazendo o somatório das forças na direção Y, nós temos o AY menos 90, menos 90, mais TBC seno de 45 graus. E isso aqui também tem que ser igual a zero. Portanto, AY é igual a 90 mais 90, 180, 180, menos TBC seno de 45 graus. Ou seja, AY é igual a 45 N. Ok? Bem, esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado! Tchau!